Sabe que o voleibol está no coração dos curitibanos, então é isso que a gente tentou revitalizar dentro das pessoas, dos torcedores, aproveitando como você falou a fase final da Liga Mundial, então as pessoas já estavam toda aquela frenesi, todas agitadas e a cidade realmente ela abraçou, e eu como coordenador geral, coordenador esportivo, a gente tentou implantar uma mentalidade europeia, que não é ter um patrocinador só que coloca todo o dinheiro, depois ele cansa e em dois anos ele sai, enfim, com o Madeiro como main sponsor, montar um pool de empresas para que possa manter esse time e fomente a cidade, então o pessoal entendeu bastante os empresários lá e a ideia de ter o projeto aí por muitos e muitos anos. O elenco está muito bom, a Fernandinha e a Valesquinha, as duas campeãs olímpicas que estão no elenco, elas estão liderando realmente o grupo, tem várias outras jogadoras que são prata da casa também, isso é muito importante para prestigiar as categorias de base dos clubes aonde a gente está. Os momentos são normais, cada ciclo olímpico que se começa a dificuldade ela vem normalmente com mudança de técnico ou com mudança de jogadores novos, isso aí não está acontecendo só no Brasil, quem está um pouquinho na frente só é a França, que foi quem ganhou do Brasil, porque eles estão com uma base já tem uns três, quatro anos que eles estão mantendo a mesma base, então isso é uma coisa de se entender, né, porque já existe entrosamento, técnico é o mesmo, os jogadores já se conhecem muito bem, já sabem como são as competições, então a gente precisa, eu costumo sempre falar que um ano depois da Olimpíada é melhor a gente analisar os dois times primeiro, tanto masculino quanto feminino e depois desses testes aí da Liga Mundial, Grand Prix, Sul-Americano e Copa dos Campeões, aí sim a gente vai poder ter uma ideia do que vai acontecer daqui, do final desse ano até Tóquio 2020, porque a gente está esquecendo um pouquinho das categorias de base e principalmente está deixando as escolas, aonde a gente tem uma grande massa para poder tirar o talento. Então, e além de tudo a gente está formando o cidadão, né, a gente tem a escola, a gente tem o esporte, a gente está formando cidadão e depois um atleta, então isso está faltando um pouquinho, então a gente precisa investir um pouco mais nessas escolas e principalmente nas categorias de base. Nós somos, na verdade, um espelho, nós somos o espelho para as crianças, porque se a criança só vê a foto do Giba na parede e não toca no Giba e não joga vôlei com o Giba, ela perde o sonho dela. Então, o nosso papel é alimentar esse sonho. O Brasil está carente de ídolos e os ídolos que existem a gente precisa alimentar com que a coisa só se multiplique, né. Então, ser um espelho é uma responsabilidade muito grande, mas hoje no país é necessário. E o esporte é meio que uma via de fuga de todos os problemas que a nação está passando. Então, nós temos que redobrar ainda mais o nosso cuidado para com a sociedade.